E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu tenho aqui mais uma caixinha que chegou aqui dos Correios E pois é, tá tendo uma maratona aí de unboxings de Marvel Universe aqui no canal E essa caixinha aqui é mais um desses unboxings E novamente eu peguei com outro vendedor lá no grupo de Marvel Universe Brasil Então eu peguei com ele todo certinho lá, fiz o Pix, geralmente o pessoal que tem lá é de confiança E já vendeu pra outros colecionadores, então acaba ficando mais tranquilo nessa parte E hoje eu vou, já vou sem muita enrolação, já fiz alguns cortezinhos aqui Eu vou mostrar pra vocês, são três peças que vocês acho que não vão ver igual em nenhum outro vídeo Porque são três customizações Tem uma aqui que é mais leve, tem uma que é um pouco alterada, que não é nem da linha E tem um outro que virou um super-herói completamente diferente que nem é da Marvel Mas vamos lá, vamos começar aqui Cara, eu acho que eu vou começar com esse aqui que eu achei um dos mais legais Eu não tava dando muito pra essa figura aqui não Mas quando eu vi depois em mãos, mano, olha só que da hora Essa figura aqui do Capitão América Meu, tá muito legal E esse aqui é o uniforme como se ele estivesse na Segunda Guerra Mundial, né E também, olha só esse escudinho aqui Que da hora, mano Meio metalizado aqui Ele tem umas articulações um pouquinho diferentes das outras figuras Mas elas cumprem aqui o que precisa Ele tem uma articulação de bolinha que é meio ruim, mas funciona também Tirar um pouquinho aqui a caixa mais pra trás Aqui a gente pode ver na perna também tem O original, se eu não me engano, essa parte aqui Ela é verde, ó, desse mesmo tom aqui Da parte de cima da botinha E aí o... acho que é Diego aqui o nome do colecionador Isso aí, aí o Diego customizou e fez desse jeito E olha só que legal Ele tem aqui uma pistolinha no revólver Eu não sei se ela vem originalmente nessa cor aqui Mas vou tentar focar aqui pra vocês verem, ó Ela tá toda climatizada Parece de metal mesmo, de ferro E aí a gente coloca aqui na mãozinha dele Que tem uma articulação bem legal Aqui, ó, pra cima e pra baixo E é claro, ó, que o escudinho Ele tem esse mecanismo aqui muito legal Que você tem esse pininho que você bota nas costas dele E aí você vira esse aqui pro lado, ó Ele encaixa aqui na mãozinha Então fica aí o capitão da Segunda Guerra Mundial Muito da hora aqui, ó O capacete dele também sai Ele tem aí essa máscara aí Como se fosse uma proteção mesmo E aí por cima de tudo vem o capacete aqui de Capitão América Mano, muito show essa figura Curti bastante aqui o estilo dela Acho que é uma variante aí do Capitão América Bem legal pra somar aí na coleção Agora eu tenho uma outra figura aqui Que é um herói até que meu pai gosta bastante É um dos heróis mais antigos que tem nos quadrinhos Ele vem até com esse lobo aqui Eu nem sabia que ele vinha com o lobo Parece um lobo, não sei se é do Jai Joe esse lobo aqui É um lobo aí comum até E aí nós temos esta figura aqui Que é uma customização do Fantasma Um herói aí clássico Ele tá meio pescoçudo aqui Não sei qual que foi a cabeça que o cara usou Mas o Fantasma ficou um pouquinho pescoçudo Ele tem aqui essa roupa Tá num roxo bem escuro Ó o cintinho aqui de caveira Tem aí também, ó Todas as articulações Essa figura aqui Parece, sei lá, o corpo do Namor Acho que tem um Homem-Aranha aqui também Com esse tronco aqui Os bracinhos também Várias figuras Acho que tem essas partes aqui do braço Homem-Formiga Punho de Ferro Essas mãozinhas aqui Eu não sei de... Não faço ideia de que figura que é Uma mãozinha com luva aqui Bem diferente Aí aqui na perna tem dois coldrezinhos Essa parte de baixo da bota aqui Eu também não sei de que figura que é Ele tá um pouco descascado aqui A pintura dele, ó Acho que aqui dá pra ver também Tem umas partes aqui com... É claro, é uma customização, né? Ela não vai ficar 100% perfeitinha Mas eu acho que é um personagem legal aí Pra representar E tem aqui também um saquinho Que vem com algumas armas Aí eu acho que essas pistolinhas aqui Com o cabo branco São do fantasma Olha aí que legal Aí dá pra gente colocar no coldrezinho aqui também Olha aí, ó Fica bem legal Aí o fantasma e o seu lobinho E tem esse riflezão aqui do Capitão América A gente pode guardar a pistolinha E deixar nosso Steve Rogers um pouco mais armado aí, né? Nada mais justo do que deixar ele com esse riflezão E por fim, galera Olha só o que que a gente tem aqui Mano, vocês já tão vendo mais ou menos o que que é isso, né? Deixa eu pegar o carinha Que é o dono dessa motocicleta Sim, motoqueiro Chegou a sua vez Por enquanto na coleção você era só o fantasma, né? Você não era motoqueiro Você tava faltando uma coisinha muito importante Pra você ser um motoqueiro fantasma Mas agora sim, galera Agora sim O nosso Johnny Blaze Tem aqui uma representação digna da sua motoca Cara, eita Tá legal, hein, mano? Olha só a customização que o cara fez Ele botou aqui Parece que uns pedaços de cola quente E aí ele pintou com uma tinta Eita, bixiga Saiu aqui um pedaço Pintou com uma tinta meio acrílica Porque dá pra gente... Ela tá meio translúcida ainda, né? Aqui ela vira pra um lado, pro outro Tem aqui essa caveirona aqui na frente Caiu um dos guidões aqui Só passar um pinguinho de cola E isso aqui que é legal, né? Esses fogos aqui Porque a moto do motoqueiro tem que ter, né? Esses fogos, ó E aqui você dá pra ver que encaixa certinho aqui atrás Ela tem esse suporte aqui também Não sei se é pra deixar empinada Como é que é Mas vamos ver agora Vamos ver como é que fica o motoqueiro nela Cara, ficou animal, hein, mano? Olha isso aqui Deixa eu trazer mais pra perto Olha só que da hora que ficou O motoqueiro fantasma aqui Como se ele estivesse meio que empinando a moto Assim, com os fogos saindo Mano, muito da hora E eu ainda tenho alguns efeitos aqui, ó De fogo que vieram com o Toshimana Alguns outros heróis vêm com eles também E dá pra gente até colocar assim do lado Pra adicionar até mais uns foguinhos, né? Pô, ficou bem legal aqui A pintura da customização Curti pra caramba O motoqueiro fantasma dessa escala aqui Não tem moto, né? Na linha Showdown até teve uma moto Mas é meio difícil de conseguir E ela não é assim nesse estilo motocona também Mas é isso aí Eu acho que valeu a pena Curti pra caramba aqui essas customizações Aí agora nós temos mais um Capitão América aí Pra coleção Esse aqui é uma versão muito legal da Segunda Guerra E também esse herói clássico aí O Fantasma É um herói que, pô, botou vários padrões pras coisas que a gente vê hoje em dia O estilo da máscara mesmo Dos olhos esbranquiçados É uma coisa que é muito comum em outros super-heróis até hoje E começou aí com esse carinha Mas agora eu quero saber de vocês, hein? O que vocês acharam aqui das customizações? Ó, temos aqui o Fantasma com o Lobinho É um personagem muito legal Mas eu achei que a pintura dele ficou um pouquinho grudenta Não sei qual que é o tipo Nunca mexi com essas coisas Não posso falar muito Mas ele tá um pouquinho duro As articulações dele A tinta, você vê que ela tá pegando Essa moto aqui eu achei muito louca Esses efeitos aqui do cola quente com fogo A pintura Meu, ficou muito legal Combinou bastante aí com o Motoqueiro Fantasma E esse Capitão aqui acho que nem se fala Só agregou mais ali os tons de vermelho, né? Da figura Curti pra caramba E de resto também a escultura tá sensacional Agora eu quero saber de vocês, ó Deixa aí nos comentários Qual foi que vocês mais curtiram o episódio de hoje? Foi bem legal, foi bem diferenciado Mas se você quiser ver outras dessas figuras aqui Eu já fiz muitos vídeos de unboxing Tá passando aqui na playlist Vão ter quatro sugestões logo que vai acabar o vídeo Então, ó, se curtiu Não esquece de deixar o gostei Se inscrever aqui no canal Tem vídeos novos a cada três dias De tudo que é coisa Tem vídeo por aqui Mangá, super heróis Videogames Tem também de cards Vale a pena dar uma olhadinha Mais uma vez, muito obrigado pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço E... Falou! Até mais! E piai! E piai! Ghostriders in the skies Nyaau! É... Como se ele estivesse meio que empinando aqui E... Eu... E aí